É, eu estou sem apetite. Licença. Eu perdi o apetite, isso sim. Nunca comi uma comida tão ruim em toda a minha vida. E já não é tão fruta assim. Olha embaixo, meu avô. A moça pode ouvir. Tão prestativo. Não me chora, é intragável. Eu não sei como pessoas tão requintadas quanto o Valério e a Maria Cândido Castro Rebello pudessem comer essa lavagem. Não admira que tivessem sucumbido. De certo, por inanição. Não está tão indignado assim por causa da Hortência. Algo mais o aborrece, meu avô. Eu não... Eu não vou negar. Eu estou profundamente decepcionado com a Indalina. Orgulhosa, frívola e egoísta. Mas daí a meter o Leopoldo na cadeia. A vender aquela mocinha que foi noiva, porque foi noiva do Mariano, numa feira. Só o senhor não enxergava. Não só a Indalina. Sei que já aprontou muitas. Mas a Esther. A Esther tão encantadora. Foi tão fascinante. Eu sucumbi a uma sedutora. Sequer cumpriu o luto de Sobral e já está envolvida com esse Conde. Discutimos outra vez. Para a senhora e o senhor Inácio. Posso entender que se incomode em me ver ao lado do Pedro Afonso, que sinta ciúmes. Mas deixar-se levar assim por um sentimento tão descabido. Nossa pouca sorte foi o senhor Inácio ter saído da prisão e encontrado o palco armado. E ter sido obrigado a atuar nele sem ter sido consultado. Para o próprio bem dele. Nós sabemos disso. É na liberdade do Inácio que eu estou pensando todo o tempo, sempre. Eu tenho tanto medo que cometo um desatino. Mas os seus planos com mais são a dar resultado. Com o flagrante que forjou diante do conselheiro e da senhora Itaclara, já temos as testemunhas que precisamos caso a acusação venha a saber do romance dos dois. Poderia dizer isso ao Inácio? Ele sabe disso. O problema do Inácio não é o que ele pensa, mas sim o que ele sente. Foi o que ele me disse logo cedo. Eu fico tão aflita, queria magoá-lo. Entre. Com licença, ministra. Está aí o senhor Conde. Está? E o senhor Inácio também está com ele. Não se deve viajar nos vagões dianteiros. Se o vento sopra o contrário, entra fumaça, fuligem. Por favor, leve as minhas malas para o meu quarto. Ainda não, querido. Esperem. Uma petulância me chamar para prestar depoimento sobre o assassinato do Sobral. Não é petulância. É um dever meu como inspetor. Bom, então convoque as pessoas certas. Não um barão do império, conceituado, importante. Convoca o que eu achar necessário. O senhor sabe muito bem que não estive naquela festa, e sim na corte. É um atrevimento de sua parte... Eu sei como é constrangedor dar explicações à polícia. Explicações? Sobre o quê? O doutor Xavier foi envenenado com estricnina e o padre Olinto também. É. Ouvi rumores, mas não preciso nem lhe dizer que isso não me diz respeito. Há uma hipótese de que tenham tentado envenenar o barão Sobral antes do tiro que lhe tirou a vida. Polícia deve trabalhar com fatos, não com hipóteses. Há um fato real. Foi encontrado no quarto do barão Sobral um copo de vinho com estricnina. Se o assunto é veneno, o senhor deveria ter intimado um boticário, não é? Não um fazendeiro, barão, agraciado pelo imperador. Mandei fazer um levantamento na corte de assassinatos por envenenamento ocorridos no império durante os últimos 20 anos. Durante esses últimos 20 anos, eu trabalhei muito para chegar um dia à posição que cheguei. Não duvido, barão. Não duvido. Consta que no ano de 1851, o senhor esteve envolvido num assassinato por envenenamento e a vítima foi envenenada com estricnina.